Pois é, eu trouxe a notícia recentemente pra vocês a respeito de um speedrun do Elden Ring que foi feito em pouco mais de duas horas, sem que o camarada tivesse uma única morte. Eis que estão surgindo vários speedruns e o mais recente levou apenas, acredito em se quiser, 37 minutos. Pô, é brincadeira, meu. É brincadeira. Não deu nem tempo de eu trazer pra vocês a notícia do speedrun de duas horas do Nico Bellic, sem nenhuma morte. Eis que outro maluco conseguiu fechar o jogo em menos de 37 minutos. O speedrunner Distortion 2, que é famosinho nessa área, continua quebrando recordes. O recorde mundial é seu. São 36 minutos e 20 segundos. E você pode acompanhar no YouTube esse feito incrível. Esse é o speedrun de um RPG mais rápido já registrado na história. Meus parabéns pro insano, pro maluco e extremamente capaz jogador chamado Distortion 2. Um detalhe que impressiona é que um dia antes desse recorde de 37 minutos, esse mesmo jogador já havia feito a mesma coisa, só que em 40 minutos. E alguns dias antes ele tinha feito essa speedrun abaixo de 50 minutos. O camarada é uma máquina de quebrar recordes. Esse jogador, Distortion 2, ou Distortion 2, tem um canal na Twitch, onde ele faz suas transmissões ao vivo, com o objetivo de fechar The Elden Ring abaixo dos 30 minutos. Aliás, 30 minutos não é tempo suficiente pra eu criar o meu personagem. A minha média, o tempo médio que eu gasto criando personagens, são 45 minutos. Às vezes até passa disso. Em Cyberpunk 2077, eu fiquei mais de uma hora criando o meu personagem. Ajeitando cada detalhezinho que eu podia pra que o personagem ficasse perfeito pra mim. E esse cara consegue em 37 minutos fechar The Elden Ring. Parabéns pra ele. Vocês gostam de speedrun? Vocês já tentaram fazer alguma vez algum speedrun na vida de vocês? Já acompanharam algum speedrun ao vivo? Vocês acham interessante? Vocês já conseguiram fechar The Elden Ring? Quem tá jogando aí, tá vendo as notícias, já fechou The Elden Ring? Mas enfim, é isso. 37 minutos num speedrun. O cara é uma máquina. Pessoal, grande abraço pra todo mundo. Deus abençoe e até a próxima.